Nome e personagem que fui André Cardoso. O que é isso? André Cardoso. Aca-se à fora. Aca-se à fora. Aca-se à fora. Não se está mano? Caralho. Eu só tenho uma coisa a dizer porque é um choza dentro de dois minutos. A vontade. É, é. É a mesma questão de vergonha. Não pode se lhe dedicar nem. Não é de preto. Não a temos a luz. Não a temos a luz e é um perigo. É um calor. Até aí diz o que é que o teu restaurante tem a ver com o personagem. O meu restaurante. O restaurante. Fiz-te manter o cabelo todo. Quem tem uma musiquinha do Bob Marlo? É só eu. Olha, se quiseres, acho que estás a ficar convencido com a tua dança. Diz eu, vocês todos vendidos. A dança é... Dança um bocadinho, não queres música? Ou costas as minhas? Não, não, não. Mas a dança é uma... A matar, a matar. A quem tá aqui, não queres música? Não é, não, não. Aham, a dança de регiçoo nunca é. E a dança do国. Ok.